Fala galera, essa é a segunda edição do RTF Responde, uma edição onde vamos responder as perguntas que vocês deixam no campo de comentários dos vídeos, na nossa fanpage, no Twitter e no Instagram. Espero que vocês gostem, e a primeira pergunta vai do... É pessoal, eu falo. Vamos lá, a primeira pergunta é do Rafael Bastos, queria saber se pode fazer flexão de mão fechada. Pode sim, faz o que for mais confortável para você, do que você achar mais conveniente, o que causar menos conforto para o seu punho, que pode estar fazendo com os punhos cerrados, ou variando a palma da mão, punho, horizontal ou até mesmo vertical. A segunda pergunta é do Lucas Frederico. Quero lutar, mas ainda tenho dúvidas sobre a perda de peso, pois estou agora com 73 quilos e gostaria de lutar no 61. Será que 12 quilos é muito para a minha primeira luta? Então Lucas, pergunta é um pouquinho delicada, eu não sei como é o seu metabolismo, não sei como é que está o seu acompanhamento aí, mas eu tenho 87 quilos hoje e luto de 65 quilos. Mas é um processo bastante delicado que requer um acompanhamento de um profissional da área, então é uma coisa que você tem que avaliar com os seus técnicos, com a equipe que te acompanha. Não faça por conta, não faça de qualquer forma, que às vezes vale a pena você lutar no seu peso, do que você acabar fazendo alguma coisa que venha prejudicar a sua saúde. Pergunta do Fórum Estentação. Posso conciliar musculação e alongamento? Posso fazer todo dia? Isso irá me prejudicar de alguma forma? Não. Eu não sei se você vai fazer simultaneamente, acredito que não, né? Você vai fazer musculação e alongamento no mesmo dia. Sim, você pode fazer, não tem problema algum, não vai te prejudicar. Próxima pergunta é do Lucas Sander. Oi, eu queria saber para que serve a tornozeleira no Muay Thai? Então, a tornozeleira no Muay Thai, como em qualquer outro esporte, ela serve para estabilizar a articulação do tornozelo, tá? Então, como é uma região que sofre bastante impacto, esse eu uso uma tornozeleira para que tenha um efeito ali de estabilizar, de sentir que está um pouco mais firme o seu tornozelo. Basicamente isso. A próxima pergunta é do Casey Walker. Então, Casey Walker, a maioria dos exercícios para aumento da força do chute se prende mais à execução, à técnica do chute, ao giro de quadril. Eles não requerem grandes equipamentos. Se você tiver um saco de pancada para que você possa estar praticando, já está de bom tamanho. Outra pergunta é do Casey Walker. Às vezes ouço falar que sparring muito forte pode acabar prejudicando o corpo e diminuindo a resistência dos golpes. É verdade isso? Faço sparring sem muita potência, sem uso de capacetes, só com luvas, bandais de caneleiras e protetor bucal. Tem algum risco? Posso fazer sparring fortes com essa proteção sem me preocupar? Então, Casey Walker, sparring pesado, indiferente de você estar com proteção ou sem proteção, sempre tem uma margem de risco. Afinal, é um esporte de impacto. Mas, se você está bem protegido, o coeficiente de risco fica muito menor. Mas se você faz sparring sem muita potência, o experimento que você está usando é legal. Mas eu acho bem interessante você colocar aí no seu sparring o uso do capacete. E realmente, o nosso corpo não foi feito para receber pancadas, não foi feito para receber impactos. Então, alguns golpes em determinadas regiões do corpo acabam minando com a nossa resistência. Um exemplo bem interessante é a cabeça. Sua cabeça não foi feita para receber pancada, não foi feita para receber golpes, não foi feita para ser agredida. Então, quanto mais pancada você recebe na cabeça, mais fraco, maior vai ser a facilidade com que você virar, ser nocauteado em situações futuras. Você tomar um golpe na cabeça hoje, amanhã você toma outro, cada vez o golpe mais fraco vai ter um efeito mais contundente na sua cabeça. Beleza? Então, bote de proteção, use capacete, caneleira, cotoveleira, abandagem adequada, use luvas grandes na hora de fazer sparring, o máximo possível para preservar o seu corpo. Você tem que lutar, treinar e acima de tudo se preservar. A próxima pergunta é do Danilo Moreira. Como é feita a separação de treinos para MMA? Por exemplo, se um lutador tem especialidade em Jiu Jitsu e Muay Thai, como preparar os treinos para não sobrecarregar o corpo? Danilo, é um pouco relativo a essa tua pergunta, mas varia muito a especialidade real do lutador, do foco que ele tem. Se ele tem foco no Muay Thai ou se ele tem foco no Jiu Jitsu. Sendo que não existem apenas essas duas modalidades. Ainda tem o box, tem o wrestling, são outros trabalhos que ele ainda tem que desenvolver. Mas varia muito também da escola que ele está e o adversário que ele vai enfrentar. Se ele vai enfrentar um adversário que tem como ponto forte as sinalizações, as quedas, ele vai ter que fazer um treino adequado a evitar esse jogo do adversário e manter no ponto forte dele. No caso, venha a ser a trocação ou o contrário. Mas varia muito, varia muito de escola para escola e varia muito de atleta para atleta. Eu posso te passar uma receita agora que vai dar extremamente certo para mim. Mas para você pode ter que não seja efetivo, você não vai ter um bom rendimento no seu treino, não vai ter um bom rendimento nas suas lutas. Então varia muito. Pergunta do Marco Monteiro. Comecei Thai há uns três meses e alguns dias comecei a sentir uma pequena dor no punho. É normal isso? É melhor dar uma pausa ou posso continuar os treinos sem problemas? Então Marco, sentir dor, normal, normal não é. Mas um breve desconforto nas articulações esporadicamente acontece em função de você estar trabalhando com impacto. Então gera um determinado estresse. Verifique bem a sua bandagem, dá uma olhadinha no nosso vídeo, nossa primeira edição do canal, como colocar a bandagem adequadamente para preservar a sua articulação. Mas eu acho que é o seguinte, é bom você dar uma paradinha, esperar dar uma melhorada nesse curso para que não venha gerar uma situação que venha ter um agravante, que não venha gravar esse quadro e que você possa melhorar e treinar livremente. Pergunta agora é do The Christian Ronaldo. Pergunta nobre. Como devo fechar minha mão? Normal ou mais forte que eu conseguir? Então The Christian, fecha assim, ó. Dá uma olhada. Boa. Então, no momento que você estiver lutando, você pode deixar a sua mão fechada de maneira normal, com a tensão de maneira normal. Mas no momento que você vier a desferir golpes, é muito interessante que você feche a sua mão com bastante força. Pois quanto maior for o aperto dela, maior vai ser a densidade. Então, consequentemente, mais contundente, mais rígido será o seu golpe. Próxima pergunta é do Lucas Coulter. Poderia me dar dicas de como entrar no MMA? O que devo fazer? Por onde devo começar? Como conseguir lutas e patrocínio? Então, Lucas, muito interessante essa pergunta. Eu acho que o primeiro passo para você começar no MMA é procurar uma academia. Eu não sei se você já pratica alguma arte marcial, mas enfim, você tem que começar praticando uma arte marcial em pé, uma arte de chão e vir a fazer lutas amadoras, tanto na luta de pé, quanto na luta de chão. E, posteriormente, você vir a estar fazendo lutas amadoras de MMA e vir em uma progressão. Quanto a conseguir lutas... Campeonatos amadores são muito populares, você encontra em diversos lugares, o professor dessa academia vai conseguir te encaminhar com bastante facilidade. Agora, realmente, lutas profissionais, após você já estar praticando, já ter um nível técnico, onde você vai ter uma margem de segurança e ver se realmente é isso que você quer fazer, você vai ter que buscar um empresário ou até mesmo o seu técnico vai ser seu empresário e ele vai estar casando lutas para você. Agora, quanto à questão de patrocínios, é uma ótima pergunta, porque assim que eu tiver isso, eu vou falar para vocês. Ou se você descobrir uma maneira interessante de angariar fundos com a luta, patrocínio, apoio, você me passa, porque realmente é bem difícil e bem complicado. O pessoal tem um certo preconceito em estar investindo num esporte de impacto, onde eles consideram um esporte violento. Mas, é um esporte de impacto, é um esporte bacana, está crescendo. Eu costumo dizer que é preciso ser muito inteligente para entender que é uma luta, não é uma briga, é um esporte, não é uma guerra. Mas beleza? Assim que você descobrir, dá dica. Se eu descobrir, te falo também. A próxima pergunta é do homenagens BR. Eu queria saber se posso forçar o flexionamento das pernas para eu chutar mais alto e se isso não é bom. Eu acho que quando você fala o flexionamento para chutar mais alto, você está querendo dizer o alongamento, a extensão para você trabalhar no alongamento, forçar. Lógico, pode forçar, mas force numa margem de tolerância onde você não venha criar uma lesão. É bom forçar, você pode forçar, mas lembre-se, preserve seu corpo. Beleza, galera? Essa foi a nossa segunda edição do RTF Responde. Espero que vocês gostem. Continuem mandando suas perguntas aqui no campo de comentários, no nosso Facebook, Instagram e no Twitter. Por hoje é só e até a próxima.